Entra aí, ó O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Seguem para o pulo com os braços. Seguem para o pulo com os braços. Seguem para o pulo com os braços. Vem! Estão de ferro. Estão de ferro. Estão de ferro. O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.